Olha, a Sociedade Médica de Sergipe realizou ontem uma sessão especial. Foi a entrega do troféu irmãos Hilder e Hugo Gurgel em comemoração ao Dia do Médico. O Dia dos Médicos foi de comemorações. Durante a noite dessa terça-feira, a Sociedade Médica de Sergipe, Somese, realizou uma homenagem aos médicos que mais contribuíram com tempo e dedicação para a saúde no Estado. É o segundo ano que nós fazemos essa homenagem a alguns médicos abnegados, que trabalharam mais de 20, 30, 40, 50 anos. Eu acho que é mais justo, médicos que às vezes nunca recebem uma homenagem e a gente convida esses médicos para reconhecer o trabalho que eles fizeram dentro da comunidade sergipana e para a Sociedade Médica de uma maneira geral. O troféu leva o nome dos irmãos Hilder e Hugo Gurgel, falecidos no ano passado. Meu tio e meu pai fundaram aqui as duas clínicas nas especialidades deles, as primeiras de Sergipe. Meu tio em ginecologia, fundou a Santa Lúcia, depois a Santa Helena e meu pai a clínica São Domingos Sávio. Além disso, foram fundadores da Faculdade de Medicina de Sergipe e formaram gerações de médicos e foram exemplos para esse médico. Um dos homenageados é o doutor João Macedo, pioneiro na medicina nuclear em Sergipe. Com a especialidade de medicina nuclear há 40 anos e que tem a importância de diagnosticar, fazer o tratamento de doenças e também de acompanhar o resultado do tratamento do câncer e das várias doenças que afetam o corpo humano. Justíssima homenagem. Tchau, gente.